E aí Peraí Peraí Olha lá, olha, olha a polícia Pai, pode ficar junto Não, pode ficar junto Olha, e os dois caras armados lá em cima da viatura do carro lá, olha Sim, porque se a gente ficar aqui Se a gente ficar aqui Eles não saem daqui também E a polícia chega, tá entendendo? Se a gente sair daqui, eles saem daqui também É Ó, estão saindo, ó E aí Ele tá fazendo manobra Fazendo manobra Tem só um carro Ó Tava dois caras em cima de preto e meio de roupa branca Ó Dois, só vê isso aí, a rádio ficou ali, ó A rádio ficou lá não Tem um carro aqui pra dentro Acho que não é o mesmo, hein Acho que não é o mesmo, hein Tava 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 Tava